Do Rico ao Pobre, é, do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é, do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é, do Rico ao Pobre, aí, do Rico ao Pobre, tio, do Rico ao Pobre, do Rico ao Pobre, é, do Rico ao Pobre. No estádio Otávio Silvio Nico, no Moçangue, em Curitiba, o Imperial recebeu a equipe do União Vila Torres para a disputa da terceira rodada da Copinha. No duelo de Victus, o time da casa tinha a melhor campanha, pois somava duas vitórias, enquanto a equipe do Vila Torres tinha um empate e uma vitória nas duas primeiras rodadas. Quando o Gis autorizou, Tiaguinho do Vila Torres deu o pontapé inicial do jogo, e a primeira chance de perigo também foi do visitante, em falta cobrada pela esquerda, faltou pouco para Lucas Braido alcançar a bola. Com um grande volume de jogo, o Vila chegou novamente aos 7 minutos. Após corte da defesa, a bola sobrou para Gregory, que até se livrou bem da marcação, mas na hora da finalização foi travado por vermelho. A resposta do Imperial veio na cobrança de escanteio pela direita. O zagueiro Fernandão até conseguiu ganhar a defesa, mas mandou para fora sem perigo. Como o Imperial começou a atacar, o Vila se armou para o contra-ataque, e aos 10 minutos, em uma arrancada veloz de Matheus José pela esquerda, a zaga do Imperial estava em minoria, e viu Camisa 6 deixar Lucas Braido na cara do gol. O atacante bateu de primeira, mas lá estava Thiago, que de maneira heróica botou o pé na bola e salvou o que seria o primeiro gol do jogo. Em outra chance de perigo do Imperial, na bola parada, Fernandão ganhou novamente da zaga, cabeceando uma bola venenosa, mas lá estava Reis para fazer uma boa defesa. Aos 35 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Marcelo tocou para Gregori, que progrediu pela direita e surpreendeu batendo forte em direção ao gol. O goleiro Thiago até chegou a tocar na bola, mas ela sobrou limpa no segundo pau para Matheus José, que bem posicionado só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, colocando o Vila 2 em vantagem no marcador. O Imperial foi tentar buscar um empate em cobrança de falta. A Ros pela esquerda bateu com categoria por cima da barreira, e caprichosamente ela foi para fora. Na segunda etapa, o objetivo do Imperial era correr atrás do prejuízo logo nos primeiros minutos. E bastou apenas 6 minutos para Shed, na primeira finalização da etapa complementar, mandar uma bomba da intermediária, fazendo a bola morrer na gaveta esquerda do goleiro Reis. Golaço que colocava novamente a equipe do Imperial no jogo. Aos 25 minutos após cobrança de escanteio, Bruno subiu no terceiro andar e mandou de cabeça, mas lá estava Thiago para acabar com a alegria do zagueirão. Na resposta do Imperial, Giovani serviu o Ronaldinho que bateu forte, só que em cima do goleiro. Na sobra, a Rui chegou chutando com força, mas sem direção e mandou para longe do gol. O jogo estava ficando quente e o árbitro distribuindo amarelos, mas o Villa só queria saber de jogar bola. A prova disso, que aos 35 minutos, Mateus José escapou bem pela esquerda e serviu o Sarnoski, o segundo pau. Ele, que havia entrado no segundo tempo, se esticou no carrinho e acertou a trave. Na sobra, o lateral acabou lançando a bola errada e entregou nos pés de Daniel. Ele, rapidamente, levou o Vila Torres ao ataque. Pelo meio, serviu o Lucas Braido. Na velocidade, o camisa 11 penetrou na área e tocou de canhota no cantinho do goleiro. Estava feito o segundo gol do Vila Torres na partida, para a alegria do banco de reservas. Agora, era tudo ou nada para o Imperial, que iria tentar de todas as formas o empate. Aos 40 minutos, Shed cobrou a falta e Reis foi buscar no cantinho, mandando para escanteio. Novamente de falta, mudando o cobrador, Samuca mandou uma pancada com efeito, mas novamente Reis foi buscar para alívio do Vila Torres. No último lance, na tentativa de matar o jogo, o Vila Torres saiu em contra-ataque rápido. Marcelo serviu o Lucas Braido, que arrancou, mas não conseguiu finalizar na saída do goleiro e ficou pedindo um escanteio. Sem mais inspiração no jogo, o Imperial não conseguiu mais atacar, e o Vila Torres só aguardou o apito final do árbitro, para fazer muita festa no gramado do Otávio Servonico. Alegria em doce dupla, pela vitória fora de casa frente a uma forte equipe do Imperial, e pela conquista da ponta da tabela do grupo A da Copinha. A gente tinha o peso de jogar dentro de casa, sim, era um fator que tinha que pesar para a gente, mas a gente tem que enaltecer a equipe dos caras também, os caras jogam bem, foram bem, e nas duas oportunidades que tiveram, conseguiram concluir com felicidade. Agora a gente sai para correr atrás desses três pontos que deixamos de ganhar dentro de casa. Eu não posso, tipo, prometer assim que a gente vai chegar para a gente ser campeão, mas a gente vai dar trabalho bastante. A gente vai dar trabalho bastante porque quando une, quando une torcida, quando une o grupo e os jogadores, é difícil. Para ganhar do Vila Torres, quem vier, vem preparado, porque nós vamos dar o nosso melhor sempre. E pode vir preparado, nós vamos chegar longe, nós vamos incomodar muito ainda, tanto na Copinha quanto na Suburbana. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre.